Vai para a bola o Caio, entrou para a cobrança, correu para a bola Caio, jogada ensaiada, o chute reto para o gol, o Carimbolo Nenê voltou no Genaro, lá dentro, gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Joinville, do Pivozão, jogada ensaiada, Carimbolo Nenê sobrou para o Genaro, ele roda, bate no canto do careca, o Joinville abre o placar, abre o marcador na semifinal, Genaro número 16, o Capita está demais, bota na rede, assina, assina que o gol é seu, Henrique botou na frente, se livrou, tocou no meio, tocou errado, Xuxa dispara em contra-ataque, vem o Joinville, Xuxa tocou para o Igor, lá dentro, gol! Gol do Joinville, do Jeque de novo, num contra-ataque sensacional na arrancada do Xuxa, o Igor pediu, recebeu e bateu de primeira no canto do careca, o careca, o careca, está de brincadeira, no cantinho, o Joinville amplia a vantagem, aumenta o marcador, 2 para o Joinville, 0, o Corinthians assina, Igor! Assina que o gol é seu, brigou o Igor, botou na frente, que isso, que isso, que isso, Davis, que isso, baixinho, gol do Corinthians! Uma pintura do cracaço, Davis! É para poucos, é para craque, é para quem tem muita intimidade com a pelota, bota na rede, um golaço do Corinthians! O baixinho bom de bola faz essa pintura, a obra de arte é dele! O camisa 10 do timão assina, Davis, caneta de ouro, assina que o gol é seu! Que golaço, Marcelo Rodrigues! Golaço, golaço, gol de quem sabe muito, cara! Bola curtinha, pegou o Igor, o Inan saiu, Samurai prendeu, bateu o Igor, tocou, lá dentro o Murilo! Gol! O do Corinthians! É do timão, empate do jogo, tá tudo igual de novo na semifinal! Trabalho de saída de bola ruim do Jack, e tava ligado o Corinthians, hein? Passe do Jackson pro Igor! Igor botou o Murilo na cara do gol! Dois pro Corinthians! Dois pro Joinville, assina o Murilo, assina que o gol é seu! Quatro minutos, agora é o tempo que resta, então é o tempo que os times têm pra buscar a vitória. Conseguiu rodar o Igor, boa jogada, tocou pro Davis lá dentro! Da virada do Corinthians! Vira um jogo incrível! O Davis do jeito que veio! Toca com categoria, tirando do William! O Corinthians vira o jogo! Três pro Corinthians! Dois pro Joinville! Davis o baixinho, bom de bola, não perdoa! E que giro incrível do Igor! Davis é fera! Joga pro gol e assina! Assina que o gol é seu! Tá assinando, assinou com o coraçãozinho no final, manda coração pra família! Três a dois! Perdia por dois a zero, virou o jogo! Bola boa pro Caio, deu bote, tirou dali o Henrique! O gol tá aberto, o gol tá aberto! Gol lá dentro! Gol! Gol do Corinthians! É do Timão! Abre dois de vantagem! Aproveita o goleiro ali, Henrique! Que pontaria é essa, hein, meu garoto? Acertou a caixinha! E marca o quarto do Corinthians! Corinthians um, dois, três, quatro! Joinville dois! De novo lance pra você! E que virada do Timão! Que virada foi essa do Corinthians! Henrique assina! Assina que o gol é seu! Eww!